Chicão, nós estamos perdidos, basicamente, mano Perdidos? Nós estamos em apuros Nós estamos à deriva Onde a gente tá, mano? Ele tá dentro de o quê? O que é isso aqui, ó? Olha, eu acho que é o Minecraft, Davi Você acha que a gente tá preso no Minecraft? Nó! Ah, vai brincando, vai brincando Que eu tenho aqui, ó, um capacete de ouro já, ó Eu vou criar minha roupinha de bonito aqui, ó Só precisava começar Agora só falta Todo meu equipamento... Caraca, mano Ó, tem uma privada aqui, Chico A privada? Que... Que isso, cara? Ó, tem uma escada dançando pra gente poder sair daqui Lidaridade, Chico! Lidaridade! Ó, meu Deus! Eu estou vi... Levi? O que é isso? O que aconteceu aqui, Levi? O que é isso, mano? Cadê as árvores do Minecraft? Cadê... Cadê o Minecraft em cima? Peraí... A gente tá em cima de quê, mano? A gente tá em cima do... É do Steve, Levi! É o Steve! A barbinha do Steve ali, mano! Tomara que eu não perca meus itens! Eu perdi meus itens! Eu perdi meus itens, Chico! Meus itens! Peraí, deixa eu ver se tá aqui Não, essa aqui não é a cara dele Deixa eu ver se tá aqui É aquilo, Levi, aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, ó, aqui, ó Me... Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Olha o Steve... Nossa, mas o Steve tá feio, viu? O Steve tá feio, mano Já que... Mas... Você não fez isso? Mas ó, vendo o que eu tô vendo? Tem bastante mob por aqui, cara Então, a primeira coisa que a gente vai fazer É pegar madeira Pegar o cabelo do Steve, basicamente, mano Nossa, Levi, eu vou poder craftar ferramenta com cabelo Ah! Nossa, vai... Nossa, vai cair nem... Meu Deus, Levi Mas... Eu não pensei nessa possibilidade De a gente poder cair aqui Porque o cabelo... Ah, a cabeça dele é oca, mano Descoberto o... O... Como é o nome dele mesmo? Que eu me esqueci agora O Steve! Tem cabeça oca? Olha aí, meu irmão É que cabelo ralo é esse Que você quebra um negocinho e já cai lá embaixo Não tem uma segunda camada, não? Ei, tá sofrendo de calvície Não pode brincar com isso É... O... O Steve está sofrendo de... Um sério problema de calvície, galera Pra quem não sabe, calvície é problema de cabelo Tá caindo o cabelo dele, gente Olha só A gente quebra... A gente quebra um pouquinho aqui, ó Aí o cabelo dele cai, ó É triste, gente É uma situação perigosa aqui, cara Mas ó Vamos pegar aqui madeira Bora fazer aqui também Na verdade, o que eu vou fazer, Chicão Lá embaixo tem um pouco de areia Oh Isso mesmo De Levi Areia O nome disso é areia, Levi Parabéns, parabéns Ó, que areia verde, Levi Então... Areia zona boa Daquelas boas, mano Deixa eu ver se aqui embaixo Tá uma situação cabeluda aqui em cima Olha, dá pra cavar Dá pra cavar Dá pra cavar Dá pra cavar Cavar Cavalinho Dá pra cavar 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 E dá pra gente Ir pras outras ilhas Beleza? O que que você acha Que vai ter lá na outra ilha, Pício Chicão? Ó, Levi Eu acho Ah Que vai ter, ó Uma coisa impressionante Ih, eu quero saber Que coisa impressionante é essa? Eu também, né Eu também Você fala daquele meme lá do Eu também Eu também O cara de eu também Também deve tá muito ansioso, mano Eu vou fazer um negocinho Que é tipo assim Eu vou tirar É... Seis por seis Olha só, mano Fazendo as contas aqui Não, na verdade é sete por sete Sete por... Alguma coisa que eu não sei qual, mano E a gente... Ó, deixa eu pegar um pack aqui logo Cadê? Aqui, ó Nossa, eu dei um chute na câmera, mano Boa, Levi Nossa, boa, boa Deu um chute aqui Mas tudo bem Ó, cheguei Tô aqui, ó Tô com sessenta... Tô com sessenta packs Ô, Chicão Mas já, caraca Boa Sessenta packs Não, é sessenta folhas só mesmo Ah, tá Sessenta packs Fiz a farm aqui, mano Levi Escavadeira Levi Escavadeira Ó, eu quero ir pra aquele zumbi ali, mano Que ele tá em 3Dzão Ali, ó Eu quero ir pra ele, mano Ó, bora lá Bora lá, Levi Eu sempre esqueço que dá pra fazer assim, ó Que bicho é aquele ali, Levi? Que bicho? Atrás esquerda Que lá no fundão, cinza Não, é verdade Que agulha é aquele, mano? Não sei não, Pitty Seus amigos aí, mano Parece uma mosca Parece mesmo É uma abelha tostada, mano Coitado Ela ficou debaixo da árvore Ah, tava chovendo Foi ela trocutada Ficou assim, ó Pretinha a bichinha Tostadinha a bichinha Nossa, mano Ó, aqui tô perto do zumbi já E ali tem um creeperzão, mano Será que a gente chega perto do creeper e ele explode? Seria legal Eu, eu, eu apoio Eu apoio Cê só tá me vendo Cê só tá me vendo aqui, né Trabalhar? Não Tô dando Lê, 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 lê Chico O mínimo que eu espero no zumbi é escutar um rosnado, o mínimo O mínimo? Como assim, um rosnado? É, o zumbi faz um Ah, é Um rosnado assim Ah, é, é verdade, verdade É o mínimo, é o mínimo Você que queria ver o cachorro do 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 zumbi, mano Mas, ó Cê pegou Cê pegou terra? Eu tô com 33, revi Nice Então, ó Agora é sua vez Trabalhe Trabalhe Lê, 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 lê Lê, lê, lê Agora, agora faz uma escada Faz uma escada Olha aí, V Pera aí Não, calma, calma Dá pra entrar pela orelha do zumbi Nossa Cheio de Tu não fez isso, Chico É oca também A cabeça do zumbi é oca Nossa Tem uma Tem uma casa dentro da Do ouvido dele, mano Da cabeça dele Tem? Nossa, tem um baú aqui, cara E tem um spawn de zumbi O zumbi, mano Coloquei no chão sem querer aqui, mano E eu consegui uma poção de agilidade, cara Boa, lê, lê, lê Pelo menos isso, lê, pelo menos isso Nossa, não Beleza Eu que fiz a ponte todinha Você ainda fez a A proeza de cair E eu que sou ruim Não, tranquilo Não, lê, lê, lê Eu escorreguei sem querer Aham Tranquilo Ó Vem cá Eu tenho Eu tenho Eu vou pegar um pouquinho Eu quero ver o que tem naquele 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 mob ali, mano Eu tenho Não tenho nada de coisa Já, mano Acabou todas as minhas terras que eu tinha Vou fazer Todas, todas, todas Todas, todas Todas, todas Eu vou até pegar aqui um pouquinho mais, mano Pra gente poder ver o que tem Ó O que que eu consegui lá no zumbi, mano Eu consegui couro Dois couro Consegui pepita de ferro Consegui também Salto do lubinado E velocidade dois, mano Salto turbinado, cara Caraca Turbina no pele É, mano O cara Tipo Série, Fórmula 1 Velozes e furiosos, cara Levi, furioso e veloz Você é furioso e corre Você é um bichão Ó, tem a Ah, é Tem um negócio aí aqui, ó Sabe que é mais fácil você pegar A terra Coisada Sem ser a grama? A normalzona, sim? Aham É mais rápido Tô falando Tô falando Aí a gente vê Ó, deixa eu ver Quantos eu peguei Peguei 38, mano Vou pegar mais um pouquinho Acho que vou tentar pegar um pack Você quebrou a minha escada, Chico Levi, é a vida, Levi Resolviu os problemas? Não, Chico É a vida, mano O dia da caça Passa a outra da escada, mano Isso, esse que é o digitado da vida, Levi Eu vou ali no Ghast, tá? Eu vou diretão no Ghast Obrigado, hein? Eu não tenho muita habilidade pra fazer... É... É... Ponte... Horizontal, mano Ah, só pra ponte, né? Tá aí, você tá aqui, né? Então vai, vai você Já que você é o bichão Aí, então... Ó, deu um game ruim Caso eu cair Tá bom, ótimo Ai, você pesou todos os itens lá, mano Não, tem que ser de frente, Chico Ah, dá Vai, eu quero você ir correndo Não, vai pra trás É isso, vai Aqui, Levi, aprende... Ah! Aprende, aprende Eu não sei fazer tão rápido, mano É difícil, né? É difícil O Chico e o Pico só sabem fazer, mano Porque ele era PVP zero Aí ele sabe Mas ele não gosta de ensinar pra gente Porque ele é mesquinho também Vai Ah, mano Quer saber? Vai ser assim mesmo É mais rápido Olha, ó É mais rápido, galera Ah, Levi, mas é mais rápido Não importa Ah, Levi, você é muito no... Não importa Aê! Chegamos Eu tô com fome Ah, meu Deus Boa Nossa Aqui tem coisa de... De coisa Pera Pera Nossa, cuidado Quase lava aqui, mano Ah! Ah! Levi, você caiu? Não, que isso Imagina Imagina Eu caí Boa, valeu, valeu Deixa eu ver Ah! Meu coração Tá ótimo Eu senti aí, Levi Cuidado Sério? Nossa, e tem mesmo Pensei que era brincadeira E tem mesmo Zumbi, mano Calma que tem um Piglin, eu acho Tem Piglin Tem Spawn de Piglin Tem zumbi, tem um monte de coisa Tem aranha, tem creeper Tem um item, Levi Tem um item aqui Nossa senhora, mano Eu quero ver baú Baú, 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 baú Alguém me mostra baú Não tem baú nenhum, mano A gente foi pro pior lugar possível, Chico Nossa, o pior de todos, Levi Meu Deus do céu Ah, morri pro item, mano Morri pro item Não teve como Me ajuda aqui, Levi Me ajuda aqui Você me deu um TP, Chico Eu já tava na ilha Deixa eu pegar esses itens aqui, ó Calma, como é que a gente vai se embora agora, Chico? Assim, Levi Assim, ó Ai Sai Ei A gente podia só ter se matado pra outra pessoa, né? Não precisava da gente mesmo se matar É verdade, né, mano? Quem é a culpa? Eu vou te esperar aqui, vai Nossa, você já tá aqui em cima Nossa Você conseguiu subir, mano E galera, aqui tem até um lobozinho ali Tem esqueleto Tem gente do mar, do oceano Tem ali que Nossa, é gigantão, mano O lugar lá Parece que não é, mas, mano É gigantão E todos esses móveis ainda pra ver Então, se vocês quiserem uma parte 2 Comenta Deixa like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Deixa no favorito Escreve na descrição Também Também, sei lá, mano É Hackeia o YouTube E é isso, galera Um beijo em cheiro Fica com Deus E até a próxima Fui!